Fala galera, canal Amigos da Vila na Área, beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal aqui, mano, e rapaziada, hoje, mano, só vai ser grauzão, mano, muita gente me pede, faz muita mesmo, pra mim trazer uns graus aqui com a molecada, né, mano, então hoje, pra quem curte grau, hoje vai ser o vídeo, mano, mas tá na rodovia aqui, mano, deserta, tá ligado? Não passa carro praticamente nenhum, tá ligado? Passa só de vez em quando, ainda mais no domingo, nem passa carro direito, mas tá na rodovia bem top aqui, dá pra mandar altos graus, e calma, molecada do grau, tá ligado? Salve aí, dá um salve, salve aí, molecada do grau tá aqui, ó, e hoje, mano, nós tá aqui nessa rodovia, mano, deserta, tá ligado? Ó, tá descendo os carros lá, ó, mas passa, mano, bem difícil passar carro, tá ligado? Dá pra meter uns grauzão nervoso, então hoje eu tô aqui pra nós dar uns graus, mano, bora, molecada, marcha! Marcha? Tch, Maria, tá tudo desanimado, cara? Bora, bora, bora! Marcha, marcha aí, a bike da molecada tudo aí, ó, o João do Grau, o pai do Grau tá ali também, ó, vai ensinar a nós hoje, o que você vai ensinar hoje pra nós, ô, pai do Grau? Cair! Cair! Hoje é dia de cair não, tá vendo? Nós tá na rodovia, cair não pode hoje. Marcha então, rapaziada, tô com a minha bike aqui, mano, lotozeira de manobras, e a gente vai subir lá, mano, e depois descer, velho, lá é uma adrenalina monstra pro grau, tá ligado? Desce é milhão! Vai subir lá em cima, lá, mano, pra lá daquela carreta, lá, ó, que depois nós vai descer, passa carreta, ó, mas bem pouco, tá ligado? Não passa muito. Marcha, marcha! Vai sair suicida hoje? Então tá, mano, pai do Grau aqui, ó, esse manda, tá? Esse sabe lançar os grauzão, mano. Ô, Juninho, você vai? Ah tá, mano, o Juninho ele não vai Ele tá se recuperando aqui de uma lesão Então ele vai esperar nós aqui, só vem pedalar mesmo Ô, pera aí, pera aí, João Deixa eu pegar os graus, seu foda no tuboca Olha lá, já desceram já, ó Queria pegar os graus e já desceram lá, João, do suicídio Marcha Meu cameraman Ó, vou filmar, você descer, eu quero que você me filme descer também Olha lá, ó Ó, aqui dá pra sair os graus, ó, mano Olha, mano, dá até Dá vontade nem de ficar gravando aqui, dá vontade de Afinar, véi Ó o pai do grau lá na frente, ó, aquele moleque ali pra mim é o mais brabo no grau Ele manda, hein, filho Ele sabe Grauzinho, grauzinho Ai, cara Cê é duro, hein Toma, besta Cê é duro, hein Cê é, mano Não sei se o vento tá atrapalhando aí, mano Vai descendo, um vento da porra Menirinca do a quebrada Toma Invertei as mãos O bike dele é louca também, né, mano? Olha a ave maria Bike linda O Pedrão também Com baseira de manobras Ui Opa 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 Aprendendo Tá quase desbloqueando aí, assim A gente vai subir lá, rapaziada A gente vai subir Depois a gente vai descer Aí depois a gente vai ficar lá atrás Lá atrás passa bem menos carro também A gente vai ficar pra lá, mano Pra cruzadão Quase, hein Hoje é dia de cair Hoje é dia de cair Ele mesmo falou Hoje é dia de cair Macho, mano Ah não Subindo tem grau também Passa, passa as naves As naves, as naves Você é doido As naves, as naves, as naves Chegamos aqui na torre Ó Ó o paraíso, filho Por isso que eu falo que aqui O bagulho é louco, mano Você é louco Rapaziada, mano A rodovia aqui é essa aqui Então, ó Chegamos numa parte aqui Onde a gente vai descer Ficamos dando uns graus aqui Gravando uns conteúdos pro Instagram Ó a minha bike aqui A bike dos moleques Mano, não passa carro direito, tá ligado? Olha isso aqui, mano Deserta pra lançar uns grausão Vamos descer? Marcha, descer? Vamos meter marcha, então Vamos descer Vamos pegar uns grausão Descendo, mano Agora Você vai sair um suicida? O João falou que vai mandar um suicida de KM hoje De KM Agora Vamos subir um pouquinho Os caras eram irmãos Família de boné branco Chora Lança, filho Vai também Vai, filho É pra você ir também Não Pode ir Ela vai descer já Vai embora Vai embora, mano Vai, gente Vai, gente Vai, gente Vai, gente Vaiagar Vai, gente Vai, gente Vai, gente чтобы eu conseguir Tchau, tchau. 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 ai carai não cai não agora vai mais daqui manda salvinho cai sozinho não ô miséria eu pensei que você ia passar por trás não que ele falou ah tá então vai 1,2,3 e o dia tá lindo ele me sorarado aí ele erra já passa por cima da minha perna aqui e já vou aí arranca meu saco aí fica sem saco né vai no dobrito gráfico de nada eu tô de pós caia do vinho falco giravam e o paulinho ele rapaziada mano rolê de hoje foi isso então ó cê é louco mano solzão já tá indo embora hoje rendeu hei mano pensa no domingão Que rendeu Entendeu demais rapaziada Vamos embora agora Pegar a estrada partindo embora É isso então rapaziada Deixa muito seu like aqui Deixa seu comentário Que pode estar ajudando mais bastante aqui Muita gente pediu rolê de bike aqui no canal Então tá aí Se vocês quiserem mais vídeos desse Deixa nos comentários que eu vou entender Que vocês estão gostando E vou trazer mais Segue eu aí no Instagram Que eu posto a maioria dos graus Lá no meu Instagram Então me segue lá Pra você ficar por dentro de tudo Demorou? É nóis? Valeu? Falou? Fui!